O futuro da maior empresa brasileira. A Petrobras comemora hoje sete décadas de existência com desafios na transição energética e avanços para expandir a exploração de petróleo no país. A data especial foi comemorada nesta terça no CEMPES, o Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras no Rio de Janeiro. A empresa lançou também um vídeo que relembra o início de sua trajetória, com a campanha O Petróleo é Nosso. Numa rede social, o presidente Lula destacou a coragem dos brasileiros, parabenizou todos que fazem parte dessa história que começou há 70 anos e cobrou uma participação maior da Petrobras na transição energética do país. A Petrobras tem que estar envolvida em toda essa questão climática, em toda essa transição energética, sobretudo essa inovação de energia não poluente. No programa Roda Viva desta segunda, o presidente da empresa, Jean Paul Prats, disse que a Petrobras já refina óleo vegetal no Paraná, mas pediu cautela neste processo. Para uma empresa de petróleo, fazer a transição energética é se metamorfosear, enquanto ainda andando na trilha do petróleo. Você precisa fazer isso, porque se você fizer uma ruptura, você quebra a sua empresa ao meio, você não consegue fazer a transição, e você abandona um setor que ainda está em curso, e no qual você é mais proficiente, mais experiente, mais mitigado, como eu disse, do que os outros. Não faz sentido. Ontem, a Petrobras obteve do Ibama licença ambiental para perfurar dois poços exploratórios no Rio Grande do Norte, na margem equatorial. Prats acredita que isso pode ser o pontapé para que o Instituto autorize a exploração de outros poços na área que vai até o Amapá. Todo esse processo de cuidado e de, como eu disse, de simulado de operações, tudo isso vai dar certeza ao Ibama atual que a Petrobras é o melhor, se não o único operador capaz de fazer essa operação com segurança total. E isso é importante para a Amazônia, porque é uma operação extremamente descarbonizada, quase que cirúrgica. A humanidade vai precisar de petróleo por bons 50 ou 60 anos à frente. E se nós não tivermos essas áreas novas, de nova fronteira, para explorar, nós vamos ter que importar petróleo de novo, como o Brasil. E petróleo mais carbonizado do que o nosso. Prats admitiu ainda a possibilidade da Petrobras recomprar refinarias, como a Mataripe, antiga Landufo Alves, na Bahia, vendida para um fundo dos Emirados Árabes na gestão de Jair Bolsonaro. Nos últimos anos, na esteira da Operação Lava Jato, a companhia vendeu uma série de ativos. Mesmo assim, é a maior empresa brasileira, com mais de 37 mil funcionários, 10 refinarias e uma produção diária de mais de 2 milhões de barris de óleo. É também a maior operadora em alto mar do mundo, com 56 plataformas. 11 novas unidades serão instaladas no pré-sal até 2027. Apesar desse gigantismo, é aqui, na hora de abastecer, que a Petrobras aparece mais no dia a dia dos brasileiros. Ainda no programa Roda Viva, Jepo Prats falou da recente mudança na política de preços para evitar que as bombas reflitam as frequentes variações do valor do barril no mercado mundial. O chamado PPI, Preço de Paridade Internacional, implantado em 2016, foi criticado por Lula na campanha eleitoral. Ele jamais prometeu que o preço nunca mais subiria. Ele disse, ah, eu vou me eleger e nunca mais vou subir o preço do combustível. Isso não houve. Também não houve desgarramento. Ele nunca disse, olha, nós vamos descolar completamente da referência internacional. Isso seria uma temeridade, porque nós não só importamos ainda parte disso, parte de produtos, como estamos inseridos na comunidade internacional, inclusive quanto a trocas técnicas de petróleo, de produtos e tal. Então, vamos lá.